Não está sendo fácil, mas estamos evoluindo, contando com a ajuda dos meus filhos e com a ajuda do namorado da minha filha na produção dos vídeos. As pesquisas são feitas através do YouTube e pego uns vídeos explicativos para ajudar na produção das minhas aulas. Conto com a ajuda da coordenação também. As atividades são feitas, a gente faz o vídeo, manda no WhatsApp, as crianças assistem a explicação. Pega a atividade na escola impressa e manda a foto respondida. Eu corrijo no privado e depois das correções coloco no grupo. A aula presencial com a aula remota é porque você dá aquela explicação para a turma toda e tira dúvida na hora da aula. E na aula remota, você vai ter que explicar um por um. Se ele tiver uma dúvida, ele vai ter que estar sempre explicando de um por um a mesma coisa. Por isso que é mais cansativo e você não limita o horário da aula. A hora que o aluno mandar, você vai ter que corrigir. Eles aprendem, mas não é tanto como numa sala de aula. Meu lindo, manda sua atividade do dia 13. Pronto, agora é com vocês. Prestem atenção no vídeo explicativo. Aguarda essa atividade. Tchau, tchau.